Olá minha gente, estamos de volta para dar continuidade aqui ao nosso diálogo. Nesta oportunidade eu queria fazer uma rapidíssima reflexão sobre um prefixo, um termo, que anda muito em voga, o termo, o prefixo neo. Quando um produto vai ficando desgastado, batido, desinteressante, o truque que o mercado usa é mudar a embalagem, a aparência. Quase sempre funciona, a coisa fica mais atrativa, com sabor de novidade e acaba se revalorizando, recuperando o interesse dos consumidores, mas o produto continua o mesmo, de cara nova, mas o mesmo. Parece que funciona assim também no campo das ideias. Quando elas ficam muito surradas, repetidas demais, quase incapazes de exprimir algum sentido, é chegada a hora de mudar. E aí, ou se muda a ideia, o que nem sempre é muito fácil, ou muda-se apenas o nome da ideia. Digamos, a embalagem do produto. Às vezes não é preciso mudar nem o nome, basta acrescentar algum prefixo ou sufixo ao nome das coisas. Por exemplo, neoliberalismo. O que esse neo acrescentado ao clássico liberalismo quer dizer de diferente? Eu não sei. Liberalismo e neoliberalismo continuam designando livre mercado, livre câmbio, estado mínimo. Em suma, o famoso laissez-faire, laissez-passer. O mesmo vem acontecendo agora com o termo fascismo. Trocaram-no por neofascismo. Qual a diferença entre um e outro? Francamente, não sei. A única diferença é que o fascismo antigo surgiu na década de 1930 e o novo surgiu agora, nas primeiras décadas do século XXI. Mas ambos continuam significando estado forte, centralizador e autoritário, repressão e censura. Em suma, totalitarismo. Ligado ao termo acima, temos agora o neoconservadorismo. O que é que esse neo vem dizer de novo? Nada. Conservador e neoconservador são românticos, têm o mesmo horror a mudanças, expressam uma mesma visão de mundo, à direita, revelam apego às tradições, têm uma saudade imensa do passado e um medo pânico do futuro. Outro termo que ultimamente surgiu com força é o neocriacionismo. Os que acreditam que a Terra e o universo foram criados por Deus em sete dias não são mais chamados de criacionistas, em oposição aos evolucionistas. São agora denominados neocriacionistas. E o que há de novo nisso? Absolutamente nada. Ambos, neo e velhos criacionistas, acreditam que Deus criou o mundo à sua maneira e fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que no caso dos neocriacionistas, há uma pretensão de embasamento científico do pensamento para imitar o evolucionismo cientificamente comprovado. Vieram então com aquela história do design inteligente. Tudo que há no mundo foi criado por um Deus arquiteto e a evolução das coisas e das espécies obedece à vontade inteligente desse criador, que visa alguma finalidade secreta em meio a essa doideira toda do mundo. Eu pergunto, qual a diferença do neocriacionista com seu design inteligente para o criacionista clássico, bíblico? Eu respondo, nenhuma. Os criacionistas tradicionais, tal como os neos, não dizem que tudo é obra de Deus e que não cai sequer a folha de uma árvore sem que seja pela vontade consciente, inteligente, desse Deus que arquitetou tudo, milímetro por milímetro. Está vendo como às vezes as coisas mudam para ficar do jeito que sempre foram? Não era isso, ou mais ou menos isso, o que dizia o príncipe Lampedusa no século passado? Ou seja, no século XIX? E parece que a era do neo chega ao século XXI fazendo precisamente o que Lampedusa pregava, mudando o nome das coisas para que elas continuem exatamente como eram nos séculos anteriores. O nome muda e a coisa fica. Mas, afinal, o que é mais importante? A coisa ou o nome dela? O significante ou o significado? A linguagem, no mais das vezes, serve para designar e até revelar a realidade. Porém, pode servir também para encobri-la ou para enganar. O filósofo Michel Foucault escreveu um livro com o título As Palavras e As Coisas. Nessa obra, adverte que a linguagem constitui o lugar das tradições e do espírito obscuro dos povos. Nem sempre um nome novo é uma novidade. Às vezes, é exatamente o contrário. O neo é velho. É isso. Até uma próxima. Agradeço a companhia de todos e peço que curtam as nossas publicações no Facebook, que se inscrevam no canal YouTube, que mandem sugestões e comentários. Muito obrigado. Até mais. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Agradeço a companhia de todos.